Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um TT News. Chegámos a meio do ano e estamos aqui para falar sobre as notícias do mês de junho. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também as notificações para estarem sempre a par quando serem vídeos novos. Pois bem, é claro, vamos começar pelas notícias cá da casa. E vou começar por aquela que foi uma grande notícia, que não foi de junho, mas já foi de julho, porque saiu ontem no dia 1, que é... O TT finalmente tem um site, www.tolkentalk.com.br Não parece ser grande coisa, mas ser um site mesmo, um site, não um blog, é um marco muito importante na profissionalização do canal. Por isso, pessoal, passem por lá, nós temos lá vários conteúdos reunidos, temos diversas secções onde falamos sobre a equipa, sobre o conteúdo que produzimos aqui no YouTube, sobre vários livros de Tolkien e sobre Tolkien que foram lançados aqui no Brasil, com pequenas resenhas. Têm também informações sobre como nos podem ajudar e, é claro, iremos sempre atualizar o site com notícias e com artigos. Por isso, passem lá no site, explorem, porque têm lá muito com o que se entreter. Foi algo que nós já queríamos há bastante tempo e que finalmente conseguimos. Por isso, pessoal, passem por lá no novo site do Tolkien Talk. E também tivemos outra grande novidade neste mês, que foi o lançamento da nossa entrevista com o Angie Hammond e Christina Skoll. Nada mais, nada menos do que o casal de Tolkienistas mais conhecido neste meio. Foi uma grande entrevista, foi uma lição, foi uma aula aquela entrevista. Eu amei. E depois o casal também publicou no seu blog, fez lá referência à entrevista que fizeram connosco. Por isso, é um orgulho muito grande. E se não viram, passem também por lá nesta grande entrevista do TT. É uma honra poder fazer parte destas entrevistas. Depois, o Sérgio participou em mais um episódio de Desbravando no canal do Fórum Conan. Um canal onde se fala, basicamente, sobre a vida e obra de Robert e Howard, mas também de outros elementos da cultura pop. Eles têm esta série de Desbravando, onde fazem uma análise, digamos assim, a vários filmes. No caso, foi feita a análise do filme Solomon Kane, um filme de 2009. Solomon Kane, o Caçador de Demónios. E tem como diretora M.G. Bassett e tem o ator James Purfoy como o próprio protagonista Solomon Kane. E depois, eu e o Sérgio participámos também num podcast. No podcast Chateando. Chateando. Nesse podcast, nós falámos sobre a influência do universo de Tolkien nas nossas vidas, aquilo que gostamos mais na sua obra e também como é fazer parte, como é gerir um canal do YouTube onde falamos, basicamente, sobre Tolkien. Por isso, pessoal, passem também por lá, passem, passem de todo lado. Vocês já sabem, os links todos estão aqui em baixo, na caixa de inscrição. Neste mês, tivemos duas lives aqui no canal. E vocês perguntam, duas lives? Se assim, tivemos duas lives. Uma delas foi sobre aquela que foi a grande, a maior novidade deste mês, que foi a revelação de que iremos ter um filme de animação em 2D, filme anime, produzido pela New Line Cinema e pela Warner Brothers Animation, que será um filme chamado The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Eu não irei falar sobre este filme aqui, porque já lancei um vídeo neste mês específico com informações apenas sobre o filme. Eu reuni o máximo de informações possíveis, quem irá dirigir o filme, o que irá abordar, tudo e mais alguma coisa. Depois de termos gravado a ACT News, fizemos também uma live, onde falámos, lá está, sobre o filme, sobre o que irá abordar, o que poderá abordar, com a participação também do Ronald Kirmes. E depois, agora na última sexta-feira, tivemos uma live, mas uma live exclusiva para membros. E vocês perguntam, uma live exclusiva para membros? Como assim? Então, nós finalmente temos a membership do TT aqui no YouTube. O sistema de membros do YouTube é um sistema em que vocês pagam um determinado pacote, neste caso nós temos três pacotes diferentes, escudo de ferro, escudo de Galvord e escudo de ouro, e através dos quais têm acesso a conteúdo exclusivo produzido por nós aqui no YouTube. É claro, o nosso conteúdo normal mantém-se, tanto no YouTube como nas outras redes sociais, simplesmente é mais um adendo, é mais um acréscimo. Consoante o pacote que vocês escolherem, têm direito a diversos conteúdos exclusivos, como por exemplo, no caso, as lives. Temos uma live por mês para fazer com os membros. E neste caso, também têm acesso às lives, os membros do escudo de Galvord e os membros do escudo de ouro. Por isso, pessoal, se vocês quiserem ajudar o canal de alguma forma, e se quiserem ter acesso a todo o conteúdo que nós produzimos, ser membro é uma ótima alternativa. E por isso, eu quero também agradecer a todos os membros que temos até agora, pois estão a ajudar-nos bastante no nosso crescimento. No caso, a live que nós fizemos exclusiva para membros, falámos sobre o novo filme também, falámos sobre o novo lançamento que irá sair no Brasil, que eu já irei falar em seguida. Tivemos também como convidada especial a Paula do Gais, onde falámos sobre o regresso do TT Kids, pois a Paula está agora a contar uma nova história, o Ferreiro do Bosque Maior. E tivemos também a participação de Ronald Kirmes, e é claro, nestas lives são sempre reveladas alguns spoilers. Entretanto, saiu também uma entrevista para o Collider, de Benjamin Walker, um dos atores que está a trabalhar para a série do Senhor dos Anéis, da Amazon. Ele, é claro, indica que não pode revelar segredos, mas falou sobre a questão monetária, a questão do dinheiro, do budget, que está sendo investido na série, pois é algo que tem vindo a ser muito falado. E ele diz que há muito a dizer sobre dinheiro, e que faz uma comparação que é, quando tu te apaixonas por alguém, e, por exemplo, que queres dar o anel, tens de tentar para dar o melhor, para demonstrar que realmente estás comprometido, que estás empenhado. Falando também sobre o casting, e como é que ele entrou para a série, ele disse que esteve meses sem saber nada, até que um dia, G.D. Payne, um dos produtores executivos da série, entrou em contato com ele, quando a sua mulher estava a ter um bebê no hospital, e disse que ele poderia então fazer parte, e falou-lhe das condições e tudo mais. E sentindo esse comprometimento, de G.D. Payne ligar-lhe, quando a mulher estava a ter um filho, sentiu que foi o impulso necessário, para ele dizer que sim, que queria entrar para a série. Em relação ao spoiler, de estar de acordo com o facto de não se revelar nada, porque ele diz que, quando nós realmente virmos a série, vamos ficar contentes por realmente não termos visto mesmo nada. Em relação a lançamentos e novidades de livros este mês, tivemos no dia 2 de junho, o lançamento da nova edição portuguesa das Duas Torres, pela Planeta Editora. Tinha sido lançado em outubro, A Irmandade do Anel, e agora temos finalmente o segundo volume, e eu agora, na quarta-feira passada, já gravei a resenha deste livro, por isso, pessoal, passam por lá. Foi também revelado o novo lançamento de Tolkien, aí do Brasil, e que neste caso será sobre Tolkien, pois irá ser lançado, irá ser um lançamento inédito no Brasil, pois o livro nunca tinha sido publicado antes em português, que é The Unnotated Hobbit, o Hobbit anotado, que é este livrão aqui. O The Unnotated Hobbit é um livro de Douglas A. Anderson, sendo basicamente o que Douglas A. Anderson faz, é destrinchar cada detalhe do livro, e explora cada influência de Tolkien, cada detalhe, importante influência da sua vida pessoal, como também de outras obras que Tolkien leu, faz diversas comparações também com outras obras, com outros livros, e este livro está cheio de ilustrações fantásticas, de várias edições do Hobbit, que foram lançadas em redor do mundo. Esta edição que eu tenho aqui, é da Yuktin Muffling, que é a editora americana, e o livro, só um segundo, a edição brasileira do livro, irá ser aqui do tamanho do Sr. Boaventura e do Cartas do Pai Natal. No Cartas do Papai Noel, irá ser desta altura, porque o Cartas é assim na vertical, o Sr. Boaventura é assim, na horizontal. O livro irá ser deste tamanho, por isso irá ter menos páginas, mas irá ser mais alto, para os livros estarem todos padronizados, assim, bonitinhos, na estante. Por isso, pessoal, este livro é um livro essencial para quem quer estudar o Hobbit. E, estando o livro em pré-venda, nós tivemos um cupom exclusivo, mas que foi limitado do Submarino, onde vocês podiam adquirir o livro com 20% de desconto. Infelizmente, o cupom acabou. E nós também já temos aqui a resenha sobre este livro no YouTube, por isso, pessoal, se quiserem saber mais do que trata o livro, passem lá nesse vídeo. Foi também revelada como irá ser a edição de luxo, digamos assim, do novo livro de que irá sair do Tolkien, em setembro, The Nature of Middleheart. Irá ser naquele formato típico de tecido e também com sleep case. E o The Nature of Middleheart irá ser um livro que irá ser lançado em setembro, editado por Carhouse Terror, e também irá ter um lançamento simultâneo no Brasil, neste caso, a edição brasileira, que irá ser A Natureza da Terra-Média. E também, se quiserem saber sobre o que irá abordar este livro, o Sérgio também já gravou aqui um vídeo no TT sobre o assunto. E também iremos ter dois novos lançamentos de C.S. Lewis, que serão A Anatomia de um Luto e O Problema da Dor. São livros com temas mais pesados, daí serem lançados juntos, em simultâneo. C.S. Lewis escreveu A Anatomia do Luto depois de ter perdido a sua esposa, depois da morte da sua esposa. E O Problema da Dor é um livro que tem basicamente como ponto de partida se Deus é bom e todo poderoso, porque é que permite que as suas criaturas sofram. Como disse, são livros com temas bem pesados, que têm bastante reflexão, mas que são também essenciais. Em relação a figurinhas deste mês e colecionáveis, a marca Build, a Bear, que é uma famosa marca que vende ursinhos de peluche e vende ursinhos de peluche de tudo e mais alguma coisa, lançou três figuras de O Senhor dos Anéis. Temos dois ursinhos, de Frodo e de Gandalf, que vêm com roupinhas e que produzem som, frases dos personagens que temos nos filmes. E também temos assim um ursinho mais pequeno, um peluche mais pequeno, que é The Gollum. A Weta Workshop revelou também uma nova figura incrível, maravilhosa, que é Bilbo, na sua secretária, na sua escrivaninha, em Bag End. Temos uma versão mais simples, só mesmo com o personagem e com a mesa em si. E depois temos toda uma outra estátua com este cenário magnífico de Bag End. E depois, a Primon Studios, no Wonder Festival de 2021, em Xangai, revelou também duas novas figuras. temos o Lourdes e temos esta figurona de Gandalf versus o Balrog. Neste mês, tivemos o aniversário de Priscila Tolkien, a filha mais nova de Tolkien, que celebrou 92 anos. Tivemos também o aniversário de John Garth, conhecido tolkienista, e também com o qual já temos aqui entrevista no canal. Foi a nossa primeira entrevista internacional. E temos também o aniversário de Karl Urban, o ator que interpretou Iomer, e o aniversário de Martin Schockers, o ator que interpretou Keleborn. E é isto, pessoal. Espero muito que tenham gostado deste vídeo, de saber assim todas as grandes notícias que tivemos sobre o universo de Tolkien e não só. Por isso, já sabem, deixem like, comentem aí em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Também nos podem ajudar, seguindo-nos pelas nossas redes sociais e também nos podem ajudar. E é claro, agora não é só seguir as nossas redes sociais, nem é seguir o blog, é seguir o nosso site. Por isso, passem também por lá. Também nos podem ajudar através do Submarino, comprando através da nossa página, onde temos lá selecionadas diversas dezenas de artigos para vocês, não apenas de Tolkien, mas também de outros autores de fantasia, livros de outros autores de fantasia. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando através dos nossos links, livros, outros artigos, ou subscrever também a Amazon Prime Video. Se nós não tivemos link para o produto que vocês quiserem, basta acederem à nossa página inicial da Amazon, à nossa Home, e através dessa página vocês podem pesquisar o artigo que quiserem, compram e ele automaticamente já vem associado ao link do TT. também se podem tornar membros, é claro, agora temos essa nova funcionalidade, também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal e ainda nos podem ajudar através do PicPay e da nossa Chave Pix. E assim podem nos ajudar com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso. E ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas aqui para os nossos vídeos no YouTube. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho!